Fala galera, beleza? Prazer, meu nome é Danilo, sou sou motorista aplicativo aqui na cidade maravilhosa, cidade do Rio de Janeiro. Beleza? Galera, deixa eu falar contigo. Se a Uber te ligasse, passasse um telefone, te perguntasse por que você não está mais querendo rodar na Uber, por que você parou, o que você faria? O que você falaria para o atendente da Uber? O que? Vou deixar aqui o áudio de uma ligação que a Uber ligou para o passageiro, e o passageiro respondeu à altura, respondeu tudo o que a Uber precisava de ouvir. Assista até o final, é meio longo, é meio longo o áudio, mas ouve para você entender e ver as promessas que a Uber fez para o motorista para tentar fazer com que ele voltasse a trabalhar na Uber de novo. Vê, ouve na íntegra. O camarada gravou toda a ligação. Vê o que, se ele falou tudo, ou você falaria algo a mais para ele. Mas, antes disso, se inscreva no canal, comente e compartilhe, deixe aquele famoso like, que é muito importante para a gente. O like ajuda o canal a crescer e ajuda a gente a trazer mais conteúdo para vocês. Valeu, galera? Então, ouve aí, até o final, o vídeo e você deixa no comentário para ver o que você falaria a mais para a atendente, além do que esse motorista falou. Bom dia, aqui é a Mayara, fala em nome do suporte da Uber, Felipe? Isso, Mayara, tudo bem, amada? Tudo bem, Felipe, e você? Tudo ótimo, graças a Deus. Graças a Deus, muito bem, muito bem, cada vez melhor. Que ótimo, a nossa ligação é gravada. E eu estou entrando em contato porque já faz um tempo que você não realiza viagens aqui no aplicativo da Uber. Aconteceu alguma coisa? Então, na verdade, é Mayara, né? O que está acontecendo, Mayara? Na verdade, eu vou te ser bem honesto, né? Eu trabalho com o meu tempo onde estão me valorizando mais, sabe? E realmente, em cima de uns feeds que eu tive da Uber, etc., eu realmente estou insatisfeito. Entendeu? Vocês dominam o mercado, mas tratam a gente como se fosse a hora de parceria, parceria, mas acontecem umas coisas meias raras, entendeu? Que envolvem cliente, que é o passageiro, envolve a gente. A gente sempre está do lado mais fraco da corda, entendeu? A gente tem que se submeter a cada situação honestamente, sabe? Que é deplorável. As taxas de compensação da Uber, desculpa, eu pago quatro e pouco reais aqui, o litro do meu combustível, entendeu? E mesmo assim eu estava fazendo dinheiro. Mas o que acontece? Aí coloca um traficante dentro do meu carro, armado. Eu não posso nem reportar essas coisas para a Uber. Neguinho gritando, batendo, xingando, falando bobagem na tela, assediando. Um monte de porcariada, entendeu? E a única coisa que a Uber sabe fazer é penalizar o motorista, cara. Obrigado. Obrigado por esse canal. Obrigado por esse canal. Porque é a única vez até hoje, em um ano e meio, quase dois anos de plataforma, que eu tenho um feed da Uber. Mas eu só tenho esse feed porque eu não dou mais dinheiro para a Uber. Porque se eu desse, nem isso estava me dando, entendeu? Então vocês estão sentindo já aqui na nossa região, está caindo bastante o conceito da Uber. Não é só de mim, é de mim e de uma galera. É uma galera. Eu tenho grupos aqui, grupo Caveira SC, Monitoramento 24, ROM. Eu estou nesses grupos todos, entendeu? Então o pessoal trabalha como se fosse um refém de oportunidade, porque o mercado está puxado. A Uber paga direitinho, tudo mais. Não tenho que me queixar em relação a nenhum tipo de repasse, entendeu? Isso tudo a Uber é extremamente pontual. Não tenho que me queixar. Mas eu me queixo quando entra um passageiro me agredindo e eu peço para ele parar de me agredir de forma super educada. Ele simplesmente manda eu parar meu carro, desce, me dá uma estrelinha. Antes disso eu reporto para a Uber, minha nota cai. A Uber fala, honestamente, dane-se, porque é isso que eu entendo. Às vezes você está colocando? Colocando, colocando, colocando. Minha nota caiu uma vez porque eu fui assediado dentro do meu carro com uma pessoa arrogante, mesquinha, que honestamente eu não teria nem levado. E depois esse caso do passageiro que me agrediu, entendeu? De uma mulher que me agrediu. É tipo assim, eu entendo que cada um tem seus problemas, mas eu sou um prestador de serviço, eu não sou psicólogo, não sou psicanalista. E também alguém gritando e me batendo dentro do meu carro é um absurdo. E a Uber passa a mão na cabeça desses passageiros. Mas moral de história, não vale a pena. Então eu prefiro trabalhar para a Pop, prefiro trabalhar para a Move, prefiro trabalhar agora que está entrando e está com uma super parceria aqui na região, mesmo sendo bem pequenininha, que é a InDriver, entendeu? A 99, pô, a 99 eu faço a mesma corrida que eu faço com a Uber, pô, eu ganho, sei lá, 20% a mais, mesmo a taxa dele sendo menor. Você está entendendo? E para mim 20% a mais é muito dinheiro. Sabe? Então, honestamente, eu acho que a Uber tem que se tornar parceira dos motoristas. E não usar de um reflexo, de um potencial que ela cativou pelo globo e de uma situação financeira do Brasil para poder se prevalecer. Porque, na boa, sem motorista não tem plataforma, entendeu? Então eu deixo esse link. Honestamente, eu sou administrador, fali minha empresa, perdi mais de 3 milhões de reais nos últimos 4 anos e virei motorista de aplicativo porque eu quis. Só para você entender meu cenário, tá? Falo 3 idiomas, viajei pelos 5 continentes e, tipo, eu sou um excelente emprestador de serviço aonde é que eu vou, entendeu? Só que eu fico assustado, entendeu? Aí eu parei de dirigir para a Uber, a Uber foi lá e ele tirou meu VIP. Aí eu não volto mesmo, entendeu? Aí fica difícil, sabe? Fica complicado. Felipe, olha, eu vou repetir aqui o seu histórico. Olha, a sua nota conosco, ela está 4.95, tá? Ela está aí, 70. Ela não, ela está péssima, ela era a melhor. Então, e vendo aqui os comentários, são comentários muito bons. Olha, muito obrigada pelo excelente serviço, muito educado, bem atencioso. Então, assim, Felipe, hoje na nossa plataforma, claro, hoje em dia nós temos alguns outros concorrentes, né? Porque antigamente era mais, principalmente, a Uber. Então, para que a gente não perca a qualidade, o que a gente está fazendo hoje? Para que o motorista, ele tenha um pouco mais de segurança também, hoje em dia a gente verifica mais a questão do usuário, a questão do CPF, a gente faz uma análise no cadastro do usuário, para que vocês tenham um pouco mais de segurança. Hoje em dia você consegue verificar, você consegue verificar até onde o usuário vai, a foto de perfil também, ela agora é exigida, né? Pelo usuário, para que você tenha mais o segurança e verifique quem é o usuário, né? Para que você fique um pouco mais... Mas isso já está implantado em Santa Catarina, as fotos e tudo mais? Porque até onde eu sei, é em São Paulo e Rio de Janeiro, só em algumas regiões de Porto Alegre. São Paulo, São Paulo foi o primeiro, né? Que é da onde eu estou falando com você, eu sou da cidade de São Paulo. E em Santa Catarina, como que está? Mas agora nós temos um pouco maior que é Florianópolis, né? Porto Alegre e Curitiba. São essas três cidades que agora a Uber, ela está implantada para que tenha mais melhorias, né? Porque realmente ocorreram alguns casos, então agora a gente está focando mais nessas cidades. Você quer ouvir uma medida bem legal que a concorrente de vocês fez? Eu só vou falar o que ela fez, vocês vão saber de quem eu estou falando. Elas estão instalando câmeras de vigilância e segurança no carro, tá? Você já sabe de quem eu estou falando. A Uber, pelo contrário, se eu filmo um passageiro meu para minha segurança, ou para apuração futura, caso me assalte, me mate e me jogue ali no porta-malas, a Uber ainda vai me penalizar se eu fizer isso. Está no contrato. Você está entendendo? Então esse tipo de postura da empresa é que tem que mudar. A empresa tem que ser voltada para os motoristas. Os passageiros é a consequência. Quem dá a cara de segunda a segunda, feriado, fim de semana, madrugada, dia de chuva, é o motorista. Quem tem, eu não sei quanto custa implantar, mas as custas de se manter um carro são altas, né? O combustível é alto. A Uber está levando, tem corrida que leva 35%, 40%, entendeu? Eu não consigo entender isso. Exatamente. Eu não consigo entender isso. Então isso é um desprivilégio muito grande para o motorista. E é por isso que vocês estão caindo. A verdade é essa. Eu estou sendo honesto contigo. Eu não estou dando bronca, não estou dando nada. Eu estou te passando a minha visão empresarial, entendeu? Essa é a minha visão empresarial. Então é isso que tem que... Eu acho que é isso que a Uber tem que fazer, entendeu? Eu gosto muito de trabalhar com a Uber. Eu gosto de trabalhar com a Uber. Eu só não trabalho mais com a Uber porque realmente o meu tempo está sendo muito mais valorizado pelas outras empresas. Você está entendendo? Exatamente. Mas olha, eu vou deixar aqui, Felipe, anotado. Esse feedback, ele é super importante, até mesmo para que a gente possa melhorar, tá bom? Eu vou deixar aqui tudo anotado o que você me passou, as suas sugestões, tá bom? Tá. Para que você também tente voltar à nossa plataforma, para que você fique satisfeito. Também vai ser enviado no seu e-mail todas as nossas promoções, para que você fique atento às nossas promoções, tá bom? Posso fazer mais um adendo? Eu posso fazer mais um adendo? Pleno carnaval. Claro. Pleno carnaval. Eu fico em Floripa de janeiro a janeiro, tá? Pleno carnaval. O que a mamãe Uber fez? Chamou motoristas de todas as regiões do Brasil, mandando incentivos para eles maravilhosos, para eles se deslocarem para cá, cidades de mais de um milhão de habitantes. Por exemplo, Porto Alegre. O que eu estou falando não é mentira, isso é fato, tá? É fato, tá aí no aplicativo. Então, eles ofereceram mínimo de ganhos, ajuda de combustível, não sei o quê, diminuiu taxa, fez um milhão de coisas para poder atrair os motoristas. E quem está aqui o ano inteiro e ia ganhar alguma coisinha um pouquinho a mais se valendo disso? O que aconteceu com essas pessoas? Meu, gerou uma revolta, assim, gigantesca entre os motoristas, essa manobra de vocês. Não existe uma promoção bacana em Santa Catarina. Todas as promoções legais estão em São Paulo, estão no Rio de Janeiro e estão em Porto Alegre. Eu não sei em Fortaleza como que é, porque eu não tenho experiência por lá, mas provavelmente deve estar melhor do que aqui também, entendeu? Então, eu chamo de mamãe Uber com todo carinho, porque foi quem me resguardou e eu ganhei, me ajudou muito numa fase muito complexa da minha vida. Mas assim, principalmente emocionalmente. Mas assim, em se tratando de receita, receita, incentivo, a mamãe Uber vai ter que correr atrás, porque ela está perdendo muito motorista. Muito motorista. Se você me der a liberdade de passar esse áudio para frente da nossa chamada, eu gostaria muito de colocar para os meus colegas de grupo que a mamãe Uber está preocupada e está me ligando, está querendo conversar, entendeu? Se você me permitir, se não, não. É uma conversa fiel nossa aqui entre a gente. Mas eu acho legal passar isso para os motoristas que vocês estão preocupados e estão correndo atrás, entendeu? Porque a galera está desligando o aplicativo. Entendeu? Então tem que melhorar muito, entendeu? Tem que melhorar muito para a gente, sabe? A 99, pô, ela chegou pagando 50% a mais da corrida do próprio bolso dela para poder implantar a 99. Foi uma das medidas da 99. Ela fez uma série de medidas. Eu me sinto muito mais respaldada pela chinesa do que pela americana, entendeu? Acho que é americana a Uber, né? Ela era brasileira, ela era americana. Não sei o direito de história dela. Felipe? Oi. Você entendeu? Então, tipo... Não, não, não. É que eu estou jogando com o meu filhinho. Eu estou com o meu filhinho pequeno hoje em casa, sozinho. Então, tipo assim... São esses pontos que a Uber tem que avaliar com muito carinho. Muito carinho, entendeu? A segurança do motorista. Relação motorista e passageiro. Querendo ou não, quem põe o passageiro dentro do motorista é a Uber. Não é o passageiro que escolhe de forma aleatória. Então, o passageiro chega, quebra o carro, vomita no banco, suja o banco inteiro, suja o carro inteiro, deixa a gente sem trabalhar, porque o próximo banco vai estar molhado. A gente está em uma região litorânea. Gente usando a gente para poder levar fuzil, pino de cocaína, um monte de porcariada, sabe? Eu sei que é difícil de controlar tudo isso. Mas eu sei que com relatórios que a Uber recebe, em vez da Uber chegar e falar assim... Olha o que a Uber faz. Olha o que a Uber faz. Ela fala assim, devido ao reconhecimento da sua queixa, não sei o quê, a nossa medida protetiva é, dois pontos, não deixar mais cruzar tal cliente com você. O cliente é problemático. Então não vai cruzar comigo, mas vai cruzar com o meu colega. Essa é a postura da Uber? A Uber não está nem aí. Essa é a sensação que a gente tem. E são coisas assim de agressão física, de tudo que posso imaginar, entendeu? E pô, a gente é pai de família só querendo trabalhar para ganhar um dinheirinho, entendeu? É maravilhosa a proposta da Uber. Eu trabalho a hora que eu quero, do jeito que eu quero, quando eu estou afim, quando eu não estou. Quando eu estou com mais gás, eu trabalho um pouco mais. Quando eu não estou, eu trabalho um pouco menos. Só que a Uber, ela tem que olhar para o motorista com outros olhos. E eu não quero dividir o meu tempo com outras plataformas. Eu quero ter uma plataforma. Eu gostaria honestamente de sempre estar optando pela Uber. Só que hoje, olhando o meu perfil, olhando o que as outras empresas estão fazendo por mim, é difícil trabalhar para a Uber, sabe? É difícil, é honestamente. Eu estou sendo muito honesto, sabe? Eu estou escolhendo, eu sei que são palavras duras, entendeu? Mas eu estou escolhendo a dedos elas, para poder usar com vocês, entendeu? Porque eu não quero ser desrespeitoso em nenhum momento. Mas eu tenho que apontar o que está acontecendo aqui. Eu estou falando em nome de 7 mil motoristas em Santa Catarina. Pode ter certeza. Você está entendendo? Sim, isso é muito importante. Só aqui na nossa região, entendeu? Só aqui na nossa região tem 7 mil motoristas cadastrados, entendeu? Então eu tenho autonomia para falar em nome deles dessa forma, sabe? Então, e com certeza eles vão estar me apoiando sempre em cima do... Porque eu não estou sendo incoerente. Eu estou falando a verdade, sabe? E às vezes eu já vi queixas de colegas que simplesmente foram reportar problemas para a Uber que aconteceu e a Uber foi lá e desligou eles da plataforma. Ou seja, é um calabouca. Eles colocam uma... Então fica difícil de ter uma parceria de fato. Na verdade existe uma imposição. Quer, quer. O serviço está aí, a gente te paga isso e o problema é teu o resto, sabe? E não é bem assim. Sim. Não é mais bem assim. Vocês não estão sozinhos no mercado. Como a nossa ligação... Como a nossa ligação é gravada, então essa ligação não vai ser passada para frente, tá bom? Por favor, quem mais quiser entrar em contato comigo, eu sou amigo do Fernando Floripa, sou amigo do Marlon, sou amigo de muita gente que está no YouTube. A gente conversa bastante em box entre a gente, sabe? Então, tem o Marcelo, então tem uma galera, você sabe de quem eu estou falando. Então, poxa, eu te falo, eles não colocam metade das coisas que eles queriam colocar nos vídeos porque eles vão ser censurados, entendeu? Porque a verdade é uma, o que acontece no dia a dia é uma e o que nos é apresentado é outra, sabe? Então, poxa, a Uber tem que ter mais carinho com os motoristas. Honestamente, essa é a minha posição. Então, aqui em São Paulo, nós já temos uma alta melhoria, tá? Praticamente 90% da melhoria da Uber. Então, agora a gente focou em algumas cidades que realmente não estão com tantas viagens, não estão com tantos motoristas satisfeitos, que é justamente o que eu te passei, essa cidade, Florianópolis, Curitiba e Porto Alegre. Então, agora a gente vai dar esse suporte maior, entender o que está acontecendo, como você me passou, o que está acontecendo. Essa irrigação, ela vai ser passada para frente, vamos tomar as atitudes e a gente vai entrar em contato com você, tá bom, Felipe? Eu agradeço muito, eu estou 100% disponível para a empresa de vocês. Eu acho que é extremamente funcional, é de admirar todo o projeto, entendeu? A história do projeto, é tudo lindo. Sim, claro. Mas, assim, é uma oportunidade para quem está com dificuldades, então ajuda muito, eu sou muito grato, não quero que me entendam errado, pelo amor de Deus. Só que, diante da visibilidade ofertada, pela demanda que está tendo, os motoristas, em grande totalidade, vocês sabem do que eu estou falando, porque vocês têm os reflexos mensais aí de faturamento, recebimento, etc. perfeitamente elaborado, com um sistema, assim, multimilionário, que não dá uma falha. E ele disse que é verdade o que eu estou falando, entendeu, gente? É só isso. Sabe? É só isso, tem que ouvir os motoristas, entendeu? Eu sei que tem gente que não tem tantas palavras e acaba se comunicando mal, entendeu? E acaba levando para o outro lado, mas, assim, com muito carinho, com muita atenção, eu estou escolhendo a D dessas palavras para poder passar para vocês, embora não sejam as palavras que vocês gostariam de ouvir, entendeu? Eu tenho ciência disso, mas eu acho que a crítica, ela é fundamental para haver melhoria, entendeu? E havendo melhoria na plataforma, reconhecimento por parte dos motoristas, pode ter certeza, todo mundo vai desligar todos os aplicativos aqui na região e vai ficar só com a mamãe Uber. Eu tenho certeza, entendeu? Aí vai ficar só as duas, vai ficar a Pop e a Uber. Com certeza, com certeza. Aqui hoje tem o Women's Drivers, tem umas três, quatro plataformas além dessas duas principais. Então, pouquinho, não sei o quê, mas está com zero de problema. O pessoal liga, ligaram para a gente da Endriver dos Estados Unidos, sabe? Então, tipo, ligaram dos Estados Unidos. Um cara no norte do Brasil fez uma chamada junto com um motorista daqui de Santa Catarina que ele tinha sido penalizado, olha que coisa, ele foi penalizado por uma coisa que ele não fez. Ele só fez uma pergunta no grupo, aí o que o admin fez foi lá e tirou ele. De forma totalmente, porque estava cadastrando bastante motorista, já subiu a cabeça deles. O que aconteceu? Eu perdi dois dias meus me unindo junto com outros bons motoristas, porque também não adianta pegar os porcaria para falar, entendeu? E, poxa, além de colocar ele de volta dentro da plataforma da Endriver, o pessoal ligou para ele dos Estados Unidos. Eles fizeram uma conferência entre três pessoas, em três telefones diferentes. Uma no norte do Brasil, outra aqui no sul, outra nos Estados Unidos. E ele falou assim, ah, tem que dar incentivo isso, isso, isso. Meu, deu três dias, a Endriver estava mandando os incentivos para a gente em três dias. Foi a coisa mais rápida que eu já vi alguém fazendo. Então, é esse tipo de postura que eu exijo da Uber. Eu espero, porque vocês são dominantes no mercado, entendeu? Não entendo. Então, Pedro, e como você, assim, hoje você é muito essencial aqui para a nossa plataforma, é isso mesmo que a gente vai fazer. Estamos dando uma atenção maior, vai ser enviada mais promoções, mais incentivos para que você volte aos poucos até voltar realmente para a nossa plataforma, tá bom? Tudo vai ser passado para frente e a gente vai entrando em contato, vai verificando com você se está melhor a plataforma, se você já está mais satisfeito, tá bom? Tá. Saiba que eu estou 100% disponível para vocês, tá? Saiba disso, tá? Não fechei minhas portas. Eu só estou fazendo opção hoje, tá? Estou sendo bem honesto, tá? Posso, se eu puder, ajudar a empresa de vocês, para mim é um enorme prazer, tá? Então, fechou. Eu que agradeço o contato de vocês. Para mim é muito importante essa postura de vocês, tá? Eu que agradeço a sua atenção, Felipe. Mas você, assim, hoje, você tem alguma previsão de voltar a fazer algumas viagens aqui na plataforma? Olha, do jeito que está hoje, eu não vou ligar meu aplicativo. Eu vou aguardar um retorno primeiro da empresa, tá? Porque eu sei como funciona e se todo mundo voltar hoje, aí que não vai melhorar nada mesmo, entendeu? Então, eu acho que primeiro a gente tem que esperar um feedback bem positivo da Uber, para depois a gente realmente... E é só a Uber dar um feedback que vai todo mundo voltar instantaneamente, entendeu? É só isso que falta. Falta só um posicionamento da Uber em relação a todos esses problemas, que a Uber já sabe de cor e salteado. Tá bom? Perfeito. Então, Felipe, muito obrigada, viu, pela atenção. Tenha um ótimo final de semana. Para ti também, viu, amada? Muita alegria e manda um abraço para os paulistas e paulistanos aí da região, tá? Ah, sim. Obrigada. Até mais. Até mais. Tchau, tchau.